Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma semana de aula. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar com o nosso livro letrado. Lá nós vamos relembrar uma história que a gente já escutou há um tempinho. A história de Urashima Taro. O livro está pedindo para a gente ir lá no nosso livro de contos que a gente montou. Lembra que a gente tirou lá do livro de apoio? E na parte, no finalzinho da história, quando a princesa entrega a caixa para o Urashima. Ela diz que gostaria que ele levasse a caixa como lembrança, mas prometer que não vai abrir. Junto com a caixa, ela entrega um bilhete dizendo Taro, tenho pedido a fazer. Nunca abra esta caixa. Jamais, princesa do fundo do mar. Este é o bilhete, estão vendo? Junto com a caixa. Ele quebrou a promessa, infelizmente. E o que aconteceu? Ele envelheceu. Não era mais jovem e não podia mais voltar lá para o palácio do fundo do mar. Que peninha, né? E nunca mais ele iria encontrar a princesa nem a sua família. Poxa, porque já tinha passado um tempão. Mas quem deixou mesmo esse bilhete para o Urashima com a caixa? Foi quem? Foi a princesa. Muito bem. E para quem a princesa deixou esse bilhete? Para o Taro. Para o Urashima Taro. Junto com o quê? Com a caixa. Muito bem. Então vamos circular lá no texto do bilhete. Onde está escrito o nome Taro. Se o bilhete era para ele, com certeza o nome dele está escrito no bilhete. Porque quando a gente vai escrever um bilhete, a gente precisa dizer o nome da pessoa que vai receber e da pessoa que está escrevendo aquele bilhete. Olha aqui. O nome dele é a primeira palavrinha do bilhete. Taro. Vamos circular. Agora é a hora da gente escrever o bilhete para o Urashima Taro. Se a gente fosse escrever de uma forma diferente para o Urashima não abrir aquela caixa de jeito nenhum. Uma forma diferente do que a princesa já escreveu. Ela disse, Taro, tenho pedido a fazer. Isso também está no nosso bilhetinho azul. Então, depois de Taro, tenho pedido a fazer, a gente vai escrever diferente. Vamos, podemos escrever assim. Começando com uma palavrinha mágica, porque a princesa adorava Taro. Então, ela tem que ser educada. Vamos usar, então, a palavrinha por favor. Talvez, se ela fosse mais educada usando essa palavrinha do bilhete, ele não abriria, né? Vai que... Por favor... Vamos usar essa palavrinha. Vamos escrever, então, com a tia, a frase. Começando com a palavrinha mágica. Por... Fa... Vor... Vírgula. Não... Abra... Abra... A... Caixa. E o ponto de exclamação. Por favor, não abra caixa. Esse pode ser o bilhetinho que a princesa fez para o Urashima, para ele não abrir a caixa. E, além dele continuar jovem, ele podia voltar para o fundo do mar, certo? Então, vamos desenhar, nesse retângulo grandão aqui embaixo, como seria se ele não tivesse aberto a caixa. Ele, jovem, junto com a princesa, lá no fundo do mar, iria visitar ela sempre que pudesse, sempre que sentisse saudade. Agora, um outro desafio sobre a história de Urashima. Lá na página 15, o livro está perguntando o que aconteceria se o Urashima Taro não tivesse aberto a caixa. Ele não envelheceria, porque o que aconteceu logo que ele abriu a caixa? Ele envelheceu. Sim, ele percebeu que o tempo passou. Mas ele não tinha envelhecido, porque ele estava lá no fundo do mar com a princesa. E era por isso que ele não podia abrir a caixa. Porque se ele abrisse, ele não iria mais poder voltar para o fundo do mar e ficaria velhinho, assim como aconteceu no final da história. Então, o que aconteceria? Ele não envelheceria. Ele continuaria jovem. Vamos escrever, então, essa frase aqui, em cima, na página 15. Continuaria jovem. Ponto final. Três palavrinhas. Ele continuaria jovem. Além dele continuar jovem, ele podia voltar para o fundo do mar, certo? Então, vamos desenhar neste quadrado, neste retângulo grandão aqui embaixo, como seria se ele não tivesse aberto a caixa. Ele jovem, junto com a princesa, lá no fundo do mar, e visitar ela sempre que pudesse, sempre que sentisse saudade. Agora, vamos para a página 16. Lá nós temos todo o material que o Urashima Taro usava para pescar. Agora, nós vamos olhar para a lista que ele escreveu. Estão vendo? Uma lista sempre tem um título. Por exemplo, quando a lista é lista de mercado, a gente escreve lista de mercado e coloca os alimentos. Aqui é a lista de objetos que o Urashima leva para pesca. Então, está escrito o que levar na pescaria. Esse é o título da lista. E aqui nós temos a cesta, anzol, vara, água. Aqui nós temos a água, lençol, que são os paninhos que a tia falou aqui, as castanhas e o protetor solar. Então, a gente vai ligar as palavrinhas até as imagens correspondentes. A primeira, a cesta. Onde está a cesta? Aqui. A segunda, anzol. A terceira, a vara de pescar. A água, o lenço, castanhas e o protetor solar. Vamos ligar todos os objetos da lista. E depois nós vamos voltar na lista para ver quais são as palavrinhas que começam com a mesma letra. Vamos lá. A palavrinha sexta começa com a letrinha C. Tem outra palavrinha que começa com C? Sim, as castanhas. Então, a gente vai pintar as duas palavrinhas da mesma cor. Pode escolher uma cor e pintar as duas com a mesma. O anzol começa com a letrinha A. Tem alguma outra que começa com A? A água. Então, vamos pintar as duas. Muito bem. Agora, nós temos alguma outra palavrinha que começa com a mesma letrinha? Não, não, não. Somente essas quatro. Agora, nós podemos ir para a próxima página, a página 17. Lá, nós temos um jornal. Quem aí já viu o jornal? Alguém lendo o jornal? O papai, o vovô, a mamãe. Sim, esse é um jornal. E aqui nós temos uma notícia. A tia vai ler. O nome do jornal é esse aqui. Jornal da Ilha. Olha, vou ler o que aconteceu. Meninos são flagrados maltratando tartarugas. Como a coragem de um pescador salvou a vida de uma tartaruga centenária? O pescador Urashima Taro encontrou, na manhã de ontem, três crianças que supostamente estavam reunidas para maltratar uma tartaruga marinha que descansava na praia. Olha, gente, esse é o título da notícia e essa é a notícia aqui embaixo que a gente acabou de ler. Estão vendo? É uma notícia sobre a história do Urashima, lá no comecinho da história. Qual é o nome mesmo do jornal que a tia falou? Jornal da Ilha. Muito bem. Vocês conhecem algum nome de jornal? Algum jornal famoso? Que a mamãe, o papai leiam? Todo jornal tem um nome. Pode ser um jornal de bairro, pode ser aqueles jornais mais famosos como Meia Hora, que os valeiros vendem. Ou até mesmo aqueles que a gente recebe em casa. Você conhece algum? Vamos lá. Qual é o título da notícia? O título é Meninos são flagrados maltratando quem? A tartaruga. Vamos lá, então. Lá no título que a gente acabou de ler e circular a palavrinha meninos. Começa com o sonzinho M. M com E. Procura lá. Como você imagina o desfecho dessa história? O que acontece? O que será que acontece? O Urashima salva a tartaruga desses meninos malvados. E ela depois fica super agradecida. E você, o que faria se visse outras crianças maltratando animais? Isso é tão feio, né, gente? Os animais são tão bonzinhos e eles são tão indefesos. A gente não deve fazer isso com eles. É horrível. Então eu pergunto pra vocês. O que vocês fariam se vocês vissem outras pessoas maltratando animais? O que você faria? Desenha aqui pra tia o que você faria. E depois escreva. Pede ajuda pra mamãe, pro papai, quem tá te ajudando a fazer o trabalhinho. Pra escrever o que você faria se você visse alguma criança maltratando os animais. Agora vamos para a página 18 e 19. Lá a gente vai fazer um mapa da história do Urashima Taro. Olha como é um mapa. O mapa a gente vai escrever e desenhar nos espaços adequados. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o título da história. Qual é o título? O Urashima Taro. É o nome dele, certo? Na verdade, o título é bem grandão. É o título e o subtítulo. Mas a gente só vai precisar escrever o título principal, que é o nome do Urashima. Vamos escrever. Urashima Taro. Lá no título, na parte título. Depois, logo embaixo do título, nós temos dois quadradinhos pré-desenhar cenários da história. Quais são os cenários da história? O primeiro é a ilha, que é a praia, onde o Urashima adverte as crianças que estão lá maltratando a tartaruga. E o segundo cenário é no fundo do mar. Muito bem. Então vamos desenhar esses dois cenários que aparecem na história. Agora lá na página 19. No primeiro retângulo, esse impero, nós podemos desenhar os personagens, que não são muitos. O Urashima e a princesa são os personagens principais. Mas nós temos também a tartaruga, que vocês podem desenhar aqui junto com o Urashima, tá bom? A última cena da história é qual, gente? É aquela cena super triste, do Urashima ficando velho e sozinho, coitadinho. Vou mostrar pra vocês. Olha essa cena aqui. Vocês podem ir lá no livrinho dos contos que a gente montou e dar uma olhadinha na ilustração pra tentar copiar ou fazer do seu jeitinho. Agora vamos escrever algumas palavrinhas de como a gente pode descrever o fundo do mar. Aqui, ó, nessa lista. Primeiro, o que vocês acham do fundo do mar? Como a gente pode dizer que ele é? Ele é colorido? Sim, o fundo do mar é muito colorido, porque lá nós temos animais de todas as cores e tamanhos diferentes. Temos os corais, que são aquelas plantas super lindas, lindas, lindas e coloridas. Nossa, é muito lindo o fundo do mar. Então a gente pode usar o quê? A palavra colorido. Muito bem. Vamos escrever a palavra colorido primeiro. O fundo do mar, se vocês não sabem, ele é muito grande, muito extenso. O mar em si é muito grande. A gente pode usar também esse adjetivo. O fundo do mar é enorme. Enorme, enorme. Não é grande não, é enorme. E vocês acham o fundo do mar bonito? Vocês sentiriam vontade de fazer um mergulho, por exemplo? A tia morre de vontade de fazer um mergulho. O meu sonho é muito lindo, mergulho com tartarugas, por exemplo. Já pensou, gente? Ver uma tartaruga de pertinho. Então o fundo do mar, ele é belo. Ele é belíssimo. Vamos usar a palavrinha? E o fundo do mar, ele não tem só corais e coisas coloridas. Ele tem o quê? Muitos animais. E isso é uma coisa que descreve o fundo do mar também. Podemos escrever muitos animais. Nós temos no fundo do mar. Pode escrever lá na papelinha do outro lado. E agora os dois últimos adjetivos. A tia vai deixar para vocês pensarem o que vocês podem colocar, o que vocês acham que a gente pode descrever o fundo do mar. Tá bom? Vamos então para o outro livro. No livro numerada, página 14, nós vamos voltar para o assunto números ordinais que a gente conversou lá na outra aulinha, na outra semana, na semana passada. Aqui nós temos um prédio com 10 andares. Olha, gente, que prédio enorme. E os prédios também, eles são organizados pelos números ordinais. A gente não fala andar número 1. Ninguém fala assim. Todo mundo usa os números ordinais para se referir aos andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro e assim por diante. Mas em um prédio, a gente sempre tem a porta de entrada. E logo depois da porta, nós temos a recepção. Sim, é onde fica o porteiro e a recepcionista. E esse não é o primeiro andar do prédio. Olha que interessante, gente. Essa é uma curiosidade sobre os prédios. O primeiro andar vem depois do térreo. É o nome desse andar aqui, onde tem a porta e a recepção. É o térreo. Vou colocar a palavrinha aqui para vocês verem. Estão vendo? E aí, quando você entra, por exemplo, no elevador, lá vai ter todos os botões. Do primeiro até o último andar. Que aqui, no caso, é o décimo. E também terá o botão do térreo, que é o andar separado. Tá bom? E aí, depois do térreo, vem o primeiro andar. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Legal, né, gente? Gente, essas crianças aqui estavam brincando no pátio lá desse prédio. Tem um condomínio cheio de brinquedos, com parquinho e quadra. Elas estão querendo voltar para a casa delas e para o andar de cada uma. Cada uma dessas aqui mora no andar desse prédio. A gente vai levar, vai ajudar eles a chegar até o andar que eles moram. Do ladinho deles tem o número ordinal, que corresponde ao andar do prédio que eles moram. Vamos procurar quem mora no primeiro andar? O primeiro andar é representado pelo número 1, com aquela bolinha do lado. Vocês lembram? Cadê a criança do primeiro andar? Essa aqui, ó. Vamos levar, então, ela até o primeiro andar. Não esqueçam que esse não é o primeiro, esse é o térreo, tá bom? O primeiro andar é este aqui. E o segundo? Cadê a criança do segundo andar? Aqui é uma menina. Vamos levar ela até o segundo andar. E assim, até completar todos os andares, tá bom? Tentem procurar e façam com calma até ligar todas as crianças aos andares correspondentes. Agora nós temos um desafio na página 15, que também, ó, se refere a um prédio. Só que agora, ao invés de crianças, são passarinhos nas janelas. Olha que lindo, gente! Em quais andares não há pássaros? Observem, gente, qual andar não tem passarinhos? Os andares são na horizontal, deitadinho, tá bom? Vamos, então, olhar para ver qual andar não tem nenhum passarinho. Primeiro, tem algum passarinho no primeiro? Não, no segundo tem. E no terceiro? Também não. Os outros todos têm passarinho. Só o primeiro e o terceiro que não. Vamos, então, colocar primeiro e terceiro andares. Há dois pássaros em qual andar? Vamos procurar? Aqui tem dois, aqui tem dois. Vamos contar, então? Primeiro andar não tem nenhum. Segundo tem dois passarinhos. Segundo andar, já vamos colocar aqui para não esquecer. Nesse aqui não tem nada, no terceiro. No quarto andar tem dois também, ó. Um aqui do ladinho e o outro na frente. Quarto andar. No quinto tem três. No sexto temos dois também. No sétimo, três. E no oitavo também temos três. Então, somente dois pássaros nós temos no segundo andar, quarto andar e no sexto. O sexto a gente representa com o número seis e a bolinha. Ó, vou colocar os números aqui para a gente escrever no segundo retângulo. Agora, por último, os andares que têm três pássaros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto. Temos três pássaros. Quinto, o sexto não, o sétimo e o oitavo. Quinto, o sétimo e o oitavo. Vamos escrever no terceiro retângulo. Terminaram? Agora nós vamos para o livro Brincadeira das Artes, na página 10. E lá nós vamos falar um pouco mais sobre Paul Klee. Vocês lembram dele? Aquela criança que adorava imaginar ilustrações na pedra de mármore quando ia ao restaurante? Então, esse artista também, além de ser um ótimo desenhista e um ótimo pintor, amava música clássica. E também tocava um instrumento muito lindo, que é o violino. Esse instrumento aqui, feito de madeira com cordas. Cordas, onde a pessoa utiliza essa parte para passar nas cordas e soltar um lindo som. A Tia, inclusive, vai deixar o som. Agora, para vocês explicarem o violino, olha, gente, que coisa mais linda. Esse é o som que um violino faz. Paul Klee também usava música clássica, que ele amava, para inspirá-lo a desenhar e a pintar. Esse quadro aqui dele, essa obra, foi inspirado em uma música. O nome dessa obra é Pequena Paisagem Rítmica. Agora vamos para a próxima página. Faça uma pintura como Paul Klee. Pinte ao som da música Danúbio Azul. E para fazer essa pintura, esse desenho maravilhoso, inspirado na música Danúbio Azul, vocês irão utilizar pincéis, pincéis e tinta guache. Se não tiver em casa, pode usar canetinha ou juiz de cera e lápis de cor, tá bom? Agora que vocês já escutaram essa música linda e fizeram a pintura, depois manda a foto lá para a tia no WhatsApp ou na agenda, vamos para a página 12. E aqui nós temos um lindo poema, do lado dessa janela com o sol e a lua, do lado de uma da outra. O nome do poema é Valsinha. É tão fácil dançar uma valsa, rapaz, pezinho para frente, pezinho para trás. Para dançar uma valsa é preciso só dois. O sol com a lua, feijão com arroz. Ah, gente, que bonitinho. Olha o feijão e o arroz dançando valsas juntinhos. Muito legal. Infelizmente, lá na sala a gente não vai poder fazer a valsa original, porque a gente precisa dar as mãos e juntar os corpinhos. E agora a gente não está podendo fazer isso. Mas aí na sua casa, como você está com a mamãe, com a sua família, você pode dançar valsa ao som desta música da Nubia Azul, que a gente acabou de escutar. Você pode colocar ela de novo e dançar valsa com sua mamãe ou com quem está aí fazendo um trabalhinho com você, tá bom? Agora vamos para a página 13. E lá nós temos a obra de arte que eu a mais amo. Essa é a minha obra de arte preferida. É a obra de Van Gogh, que também é um pintor e um artista muito famoso. O nome dessa obra é Noite Estrelada. E nós vamos conhecer como Van Gogh representa as estrelas em sua obra de arte. Olhem bem, gente, como ele faz. Os desenhos dele, nessa obra, são feitos em movimentos circulares. Estão vendo? São traços todos com movimentos circulares. Aqui nós temos, por exemplo, a lua. Toda feita com esses traçados com movimentos circulares. Estão vendo? Aqui nós temos o céu, as estrelas. Aqui embaixo nós temos a cidade. Sim, é a noite de uma cidade. Nossa, que céu mais bonito. Que obra mais linda. Eu amo essa obra. E aqui embaixo nós vamos tentar usar a técnica de Van Gogh para fazer esta obra de arte, que é a técnica de desenhar as estrelas com movimentos circulares. Vocês podem usar giz de cera, lápis de cor ou canetinha. Mas não pinta muito com a canetinha, porque pode curar o nosso livro, tá bom? Então, façam com bastante cuidado e capricho, que a tia quer ver como vai ficar as estrelas de vocês. Vocês podem pintar o fundo de azul como está aqui e fazer as estrelas. Ou vocês podem fazer as estrelas e depois pintar bem pequeno de azul. Ok? Agora, lá na página 14, é para valer. Nós testamos na outra página e aqui a gente vai completar a obra Noite Estrelada com as estrelas e a lua, que fica bem aqui. Então, vamos completar. Vocês podem também pintar o fundo de azul para ficar uma noite bem bonita. A noite precisa ser escura, então o fundo branco não vai servir. A gente precisa escurecer esse fundo com o azul escuro, azul marinho, e depois fazer as estrelas e a lua com os movimentos circulares. Tá bom? Depois manda a foto para a tia, porque eu preciso ver. A tia ama essa pintura. Tá bom? Agora nós vamos para o nosso caderno, começando com os novos números ordinais que a gente vai aprender hoje. Semana passada a gente aprendeu do primeiro ao quinto. Essa semana a gente vai aprender outros dois, que vem depois do quinto. O sexto e o sétimo. Vamos, então, praticar esses dois números. Primeiro número seis, com a bolinha ao lado, que é o sexto. O sexto, o nome dele. Esse é o número ordinal sexto. Ó, vou escrever o nomezinho dele. Escrevam aí também no caderninho de vocês. O sexto. E agora o sétimo, representado pelo número sete, com a bolinha do lado. Sé-ti-mo. Estão vendo o nomezinho dele? Muito bem. E ao lado dessa atividade, nós temos o prédio, igual o que a gente fez lá no livro. Ele, no caso, não tem dez andares como o do livro. Ele tem sete andares. Vamos contar com os números ordinais. Esse é o terri. Não conta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, a tia vai pedir para vocês aí colocarem do ladinho, copiarem o número ordinal que está neste andar, correspondente a este andar. Tá bom? Podem completar. A atividade é um B de violino. Sim, aquele instrumento que o Paul Klee amava tocar. Ele começa com uma letrinha. Olha a palavrinha violino. Ela começa com a letrinha V, que é a letrinha que a gente vai praticar hoje. Olha que legal, gente. O V maiúsculo, ó, e o V minúsculo. Vamos praticar ele aí na folha do caderno e vamos escrever a palavrinha violino embaixo da imagem do violino que a tia colocou aí para vocês pintarem. Agora vamos para a atividade do número nove e do número dez. Estão vendo eles aí, gente? Vamos, então, praticar a escrita desses dois numerais que são super fáceis de fazer. O número nove. Vamos escrever também o nome dele. Vamos também escrever o nomezinho dele. e o número dez, que é o um e o zero. Vamos escrever o nomezinho do dez, que é bem pequenininho. Somente três letrinhas. Termina com a letrinha Z. Agora, esses dois quadradinhos que nós temos aí nessa página, um embaixo de cada numeral, nós vamos representar a quantidade deles. Vocês podem desenhar bolinhas, corações, quadrados, de qualquer forma geométrica, na quantidade do numeral. Agora vamos para a próxima atividade, que é a atividade N de noite. Lembra que a gente viu uma obra de arte, que é a minha obra de arte preferida, a noite estrelada? Então, a noite é bem escura, mas a lua fica linda brilhando lá em cima junto com todas as estrelas. Então, nós temos uma noite estrelada. Ai, gente, eu amo as noites estreladas. Adoro ver as estrelas, as três marias que ficam pertinho uma das outras, as três. Gosto também de ver a lua quando ela está grandona, bem cheia. Então, nessa atividade, nós vamos praticar a letra N da palavrinha noite. A letra N maiúscula, que tem esse movimento, e a letra N minúscula, que faz esse movimento. Embaixo, onde tem esse retângulo preto, vocês vão desenhar com lápis de cor, giz de cera ou tinta guache branca. Ai, que lindas estrelas no céu e uma lua bem bonita. Tá bom? Pode fazer uma noite bem estrelada. Agora, a próxima atividade é sobre uma coisa que é o contrário da noite. É o dia. Quando o sol está nascendo e ele brilha lá no céu. Hum, eu adoro os dias ensolarados. Vamos, então, praticar a linha D de dia. D, que tem aquele barrigão enorme. D maiúsculo. E o D minúsculo, que tem uma barriguinha bem pequenininha, com um tracinho para cima e a perninha para trás. Esse é o D minúsculo. Depois de praticar o D maiúsculo e o D minúsculo, vocês irão desenhar um dia bem ensolarado dentro do retângulo abaixo. Tá bom? A última atividade, no caso, é para vocês escreverem o nome e o sobrenome de vocês. O seu primeiro nome e o sobrenome. E ao lado, vocês vão fazer um autorretrato com o corpinho todinho. Fazendo todas as partes do corpo. As mãos, os braços, o tronco, as pernas, os pés, a cabeça com o nosso rostinho. Combinado? Escrevam bem bonito e bem caprichado o nomezinho de vocês. Pode tirar foto das atividades e me mandar aqui no WhatsApp ou lá na agenda. Tá bom? Um grande beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.